Volta em quem? E por quê? Dof. Por quê? Você sabe dormir. Não vai fazer nada de casa. Quando a pessoa volta, ele é... Por quê? Por quê? Enfim, Dof. Próximo. Sabe quem é o Volta? Em Dof. Eita, que babado. Sabe por quê? Por quê? Ele vem pra render e não... E aí, filha? Diga. Você vota em quem? E por quê? Eu voto em Dayane. Por quê? Pra tirar ela da casa. Por quê? Por quê? É muito a ele simbola. Tá bom, então. Vai, pode ir. E aí? Você vota em quem? Ah, sim, com merecimento, todos merecem. Quem é que eu tô preguiçoso, não quero fazer nada. Mas hoje eu vou votar em Dof, né? Dof, né? É. Próximo. Você já tava grande, hein? Vota em quem? Vota em Dof. Porque ele só bobou, não tem nada. Só bobou, né? Só bobou, só vomitou. E entre outras coisas. Próximo. Acabou. Acabou não. Para aí, tá bom, para eu. Mas deixa eu contar pra vocês, né? Você votou em quem? Não poderia ser diferente, né? Meus amores, você é em Dof. Tá pensando que tá o quê? Não aparece ele em Férias, é. Tá no Colônia de Férias, não, meu amor. Colônia de Férias, você vai estar na sua casa, viu? Já, já. Pegar o boinho, ó. Sua casinha, viu? Aí você vai ficar lá relaxando, bem à vontade, tá certo? Um beijo. Próximo. Amor. Ah, eu não sei se eu tô de tremendo por frio. Acho que é frio, né, né? Eu vou desligar. Meu voto... É uma pessoa só, né? É. Meu voto vai para... Dof. Por quê? Porque ele, devido às coisas... Não sabe beber, diz que rende. E quando não rende, fica ali, ó. Dizendo, ai, você não rende, você não rende. Aí, vai beber, vomita, faz de tudo, deda-vão. E ainda tá aí, ó. Se passando. Para aí, gente, é sério. Então... Parou, hein? Parou aí. Pode calar. Para lá, para lá, para lá, para lá. Tá bom, parou. Gente... Eu não sei quem votar, porque eu gosto de todo mundo da casa. Eu também não quero ir embora. Então, se eu não votar em alguém, o povo vai votar em mim, que eu sei. Mas eu vou votar em Dó, porque... Ele é meu amigo. Mas, calma, ele é meu amigo. Mas, por que eu vou votar em mim? Calma. Eu também achou com ele. Eu vou votar em ele porque, deixa eu não me explicar. Ontem, eu votei meio assim, tordoado, topinha, né? Aí, ele não cuidou de mim. Então, eu sei o meu amigo, ele tem que cuidar de mim, gente. E ele só tá vindo fora, que vai ficar só fora. Então, você é nele. Visto que eu não vejo quando ele vê essa história, eu amo muito ele. Não é isso? Gente, eu quero aqui, pelo amor de Deus. E aí, meu querido, você vota em quem? Por que? Assim, né? Vamos começar. Acho que o Dó é meu amigo, né? Mas, eu vou ter que votar nele, infelizmente. Porque a família agora não é na amizade, é no jogo. Eu vou ter que votar em Dó, e também, porque ele morreu o nosso rolê. Meu Deus, né? Tá bom. Foi, pode ir. Foi, pode ir. Foi, pode ir. Eu tô sendo votado, mas eu não vou perder a beleza, né? Você vota em quem e por quê? Tá babado, né? Parou, tem. Eu voto, vai ser um pouco inteligente. Porque, pelo visto, ele tá sendo votado pela casa. Eu vou votar em Bras, eu gosto dele, mas... É por inteligência, por defesa. Tem que votar nele, infelizmente, né? Valeu. Vou fazer a contagem agora. O que eles não sabem é que a pessoa mais votada escolhe outra pessoa pra vocês decidirem quem fica e quem vai embora. Pela decisão do público, Dófi foi o mais votado. Ele escolhe alguém pra disputar com ele e decidir quem vai pra casa e quem fica aqui. Tô indo pra lá agora. Oi, pessoas. Oi. Então, vocês querem saber? Eu tenho duas notícias. Uma muito bombástica e o restado da votação. Vocês querem saber qual? A bombástica. A bombástica. A bombástica é que a pessoa mais votada puxa alguém pro paredão também. E a outra é que você foi escolhido pela casa. E é isso. E você tem esse poder. Quem você vai pro paredão? Com Dai, com Rai, com Braia ou com Daninha? Menina aqui. Virada de mestre agora. Eu vou ficar se parando pra mim. Eu vou falar pra mim. Boca. Calada aqui. É o momento dele, vá. Eu vou escolher o meu voto, né? O Braia. Com inteligência, né? Iiiiih! Ele falou que eu também. Ele falou. Agora eu vou ficar aí mesmo. Minha gente, ó. Ele número um. E ele número dois. Agora vocês decidem, viu? Um minuto. Pra falar pra ficar, né? Calma. Eu tenho que ficar, tropa. Eu não vou apagar essa história não? Vai ser isso, viu? Calma aí, que eu não lembro. Não, pra ser calma. Meus amores, meus cagados e lindos do Brasil. Vamos pra vocês. Voltem nesse vídeo pra sair, porque ele é da Lua, ele tá sempre voando. Calma aí, eu sei que eu parto mais vezes. Pá, beba ali. Fico bem, puxar esse entretenimento. E é isso. Vamos pra vocês. Beijo do Dófio. E aí, um minuto. Arruma o cabelo primeiro. Calma aí, ó. Já tá atrapalhando o meu cabelo. Então, eu queria ficar, porque eu gostei muito de ficar com o rapaziada. Já tô apaixonado de ficar aqui, já. E, tipo assim, o Dófio, como falou, ele disse que tá rendendo. Mas só rendo quando ele tá perdido. Isso. E também ele só fica dizendo que vai jogar cartas e nunca joga. Mas ele vai ter as cartas. Não sei. E é isso, né? Obrigado. Agora, preste atenção aí, vocês. E a gente vai com ele. Já tem que me dar o documento dos dois, porque eu já sei a votação e a passagem pra já já. Vai sair aí, nunca. Vai sair aí. Envie os documentos aí pra mim, que eu já vou deixar comprada. Vou ter muita saudade de vocês, de um dos dois que foi embora. Foi incrível. Mas vocês voltam. Mamãe tá preparando o negócio, eu vou não voltar. É porque tem que... A casa tem que ir, gente, e voltar, gente. Sabe que a casa de mamãe é assim? Vocês tão amando, né? A gente vai assistir vocês. Ó, todo mundo pode, meus amores. Tá, bicho, você continuou. Obrigada com essas crianças. Deixê-la. Deixê-la bem à vontade. Deixê-la. Eu tô falando. Eu falei ali, ó. Meu amor, pra vocês que não renderam, vocês têm uma boa oportunidade de render até em oito dias. Se não render... Então, meu amor. Oito não, meu amor, que sábado já tem outra. É. Na quinta? Sábado já tem outra. Então, vamos deixar aí. Quinta e sábado. Meu amor. O que é isso? Eu. Mas é o dinheiro, né? Ah, mas é bom. Nossa, não é bom. Então? Se você voltar a ação, minha água ficou, foi de outra cor. Vou colocar aqui os pacotes de macarrão, fazer comida pro povo. Bora. Vou fazer uma macarronadazinha naquele modelo. É, gente, pra comer aqui, né, gente? O que foi? Não, não, não. Todo mundo falando em mim, ó. Filho que eu dei mal pra esse povo. É, eu. Gosto de tudo, tá? Fala aí, mas... Sai do jogo. Na verdade, vai ser... É o povo que... Na verdade, não sai nunca. Mas é o povo que escolhe, meu amor. Pode votar o povo que escolhe. Mas não, eu boto você lá de novo. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Aqui, do nada, virou um salão, minha gente, olha. Do nada, virou um salão. Vamos fazendo as unhas. Quanto mais unha feita, menos gente sai comigo já já. Não, minha não feita, minha não feita. Vem um lugar pra gente sair? Aí só... Não, todo mundo que diz que ia fazer, vai fazer. Vai fazer. Eu tô aqui, minha gente, no olho do macarrão, ó. O macarrão já tá aqui. Eu escorri ele sem escorredeira, minha gente. Pedi pra comprar agora. Ai, pra ele não ficar preguento, eu já escorri. E dei meu jeitinho. Aí coloquei nessa panela. Aí tá faltando agora colocar só um pouquinho de ketchup, um pouquinho de leite, ou da maionese, o extrato. E a mussarela, e já era. Olha esse macarrão, minha gente. Que delícia. Tá pronto. Eu posso pular de bebele. Eu posso pular de bebele. Bota quem não comeu na frente. Tem muito macarrão, eu fiz muito. É, tu como todo mundo. Me faz a fila. Olha o bode, minha que soube. O que dá como pular de bebele. O que dá como pular de bebele. Tô gravando essas conversas. Não vou ser mais. Não vou aqui. Obrigado de nada. Tocou muito. Mas é menos. Morre em cima. É que tá com medo, né? É, tá feliz com tudo. Tudo dela é fitness. Ela é tão fitness que ela come até a receita. Tem uma dieta, ela come. É porque, ó. Pra não, gente, pra não, né? Calma, meu, você calma, eu vou dizer que eu vou comer tudo. E você fica sem nada. Então bora deixar ele falar. Não vou cair sua boca. Não vou cair sua boca. Eita. Que é? Agora não, vou te pegar meu prato. Tem paciência aí atrás. Pois é assim. Descente mais sério, viu? Cair sua boca. Tu de novo, Renata? Tá babado, né? Puxa. Eu tenho que ir comigo pra ficar bonita, amor. Isso. Vamos pra ele ficar nada. Muito ou pouco, muito ou pouco. Pode ficar pouco mesmo. Pouquinho. É. Obrigada. De nada. E a senhora? Cala a boca. Bota o pouco que eu só fiz e é só pra degustar. É, senão não vai dar pra dividir pra escola ainda, né? Ah, e Emi? Uma última reinfecção. Será? Já votaram em dó, filha? E aí, gente, vamos fazer um monteirão, hein? Ó, não pode estar abrindo volta, não. Já foi, eu decidi. A razão. Oi. Oi. Eu posso ver? Pode, mulher. É pra tu estar aqui na fila, mas tu já perdeu. Divide pra mim, é um. Vixe, amiga. Dá certo. Eu cheguei aqui. É, eu vou usar, não foi? Eu também. Essa pra eu degustar. Tem, mulher. Vai levar, mulher. Se quiser, você tava na fila. Isso, amor. Vamos. 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 Obrigado.